Conta a seguinte, a dívida que está sendo cobrada pelo governo federal do Itaú é de 18,7 bilhões de reais. A participação da NECA Setúbal no Itaú é de 1,29%, ela é de 1,29%. Portanto, se essa atuação for mantida no próximo mandato, quer dizer, depois que no próximo presidente, seja a Marina, ou seja a Dilma, ou seja o Aécio, ou seja quem for, se realmente vier a cobrar essa dívida do Itaú, a parte que cabe para a Maria Alice Setúbal, que ela deveria pagar, é de um pouquinho mais de 240 milhões de reais. É um dinheiro sério, vamos concordar? É um dinheiro sério, um dinheiro muito sério para ninguém questionar a Maria Alice Setúbal a respeito disso, dela fazer que não é com ela, que não há conflito de interesses e é muito dinheiro para a Marina Silva fazer de conta também que não é com ela e que é natural que a grande amiga dela, conselheira, pessoa que criou a rede junto com ela e agora a coordenadora do programa de governo dela deve esse dinheiro para o governo federal, deve esse dinheiro para o Tesouro, deve esse dinheiro para o Brasil e não dá nenhuma explicação sobre isso, a não ser dar de homens e falar, imagine, não há conflito de interesse nenhum. É uma história que tenho certeza que ainda vai render bastante, já estava circulando por aí, eu não criei nada, eu só acho que juntei aí os fatos e deixei de uma maneira mais organizada, recomendo totalmente a longa entrevista do Fernando com a NECA Setúbal, tenho certeza que esse assunto ainda vai render bastante. Não se trata de pegar no pé da Marina Silva, se trata de pegar no pé de todo mundo e procurar conflito de interesse em todo lugar, em todos os partidos os conflitos de interesse existem, em todos os partidos as grandes empresas têm muita influência e acontece muita coisa que não deveria acontecer e a gente tem que ficar de olho, quanto mais informação melhor, a gente não pode dizer não para uma informação que desabona o nosso candidato favorito, simplesmente a gente não pode optar pela ignorância. Esse acho que é o meu grande ponto na vida como jornalista, vamos apostar aí na liberdade e na inteligência e vamos cobrar e vamos bater onde dói para ver se as pessoas se tocam também um pouquinho e param de fazer de conta que não é com elas e dão as explicações que devem dar não só as pessoas, mas os governos e também as empresas têm que dar satisfações para nós, para o público, o eleitor, o cidadão, o brasileiro.